bom dia quero mostrar pra vocês uma mini rosa hoje elas começaram a brotar estão muito lindas são duas vai sair mais uma vai brotar mais uma flor muito linda 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 quero aproximar a câmera dá pra ver que vale a pena cultivar essas mini rosas são lindas demais não tem palavras para descrever quanto é maravilhoso cultivar flores eu sou apaixonado por flores eu e minha esposa nós sempre temos as nossas flores o nosso jardim e nós mesmos cultivamos cuidamos de todas elas elas são muito importantes para a vida de todos nós é maravilhoso essa aqui essa planta são duas mudas e já se percebe que o vaso dela já está pequeno demais estão crescendo muito bonitas e lindas hoje elas estão especiais dá para ver o ventinho aqui do litoral tem que dar um toque especial é muito bom mesmo com você quem gosta de flores cultivar mini rosas para o seu jardim está para colocar dentro de casa está para colocar dentro de casa para o enfeito uma estante e onde vocês acharem melhor é colocar maravilhoso amei o nosso roseral pequeno mas lindo muito lindo lindíssimo muito obrigado um bom dia para bom dia para todos e curtiram flores e curtiram flores as que vocês amam de verdade e todas as outras as demais flores no seu jardim da vida é maravilhoso flores elas alegra nossa vida elas dão um colorido especial para todos nós bom dia